Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o óleo de abóbora óleo extraído das sementes da abóbora um dos primeiros benefícios do óleo da semente de abóbora é que ela é rica em zinco esse óleo é rico em zinco e como você sabe, o zinco está relacionado a vários processos enzimáticos no nosso corpo não somente de enzimas mas o zinco é um protetor e um modulador do sistema imunológico o zinco é essencial se você quiser um sistema imunológico bem atuante moldado do modo que deve ser para defender você de várias doenças principalmente no que diz respeito a infecções virais e também a infecções bacterianas a gente sabe também que o zinco ele está relacionado com a saúde da próstata e também com a fertilidade tanto em homens quanto em mulheres em especial o zinco ele é muito importante para que você tenha uma próstata saudável sendo usado nos tratamentos de hiperplasia prostática benigna existe alguns estudos que estão relacionando o zinco a uma melhor condição da próstata no que diz respeito ao inchaço da próstata que é a hiperplasia prostática benigna não somente o zinco o óleo de semente de abóbora ele também tem alguns outros fitoquímicos muito importantes que alguns estudos têm demonstrado ter uma aplicabilidade muito interessante no que diz respeito ao sistema cardiovascular é isso mesmo o sistema cardiovascular por completo ele vai se beneficiar de todos os fitoquímicos né os fitosteróis que existem na no óleo da semente de abóbora existe alguns estudos também que mostram a aplicação do óleo de semente de abóbora no que diz respeito à pele e também ao cabelo é excelente é uma excelente terapia para você que quer um cabelo saudável um cabelo é que pare de cair por exemplo né porque alguns estudos demonstram que ele é usado na alopécia androgenética e isso tem contribuído para um melhoramento significativo nas questões de queda de cabelo que também estão relacionados aos problemas hormonais relacionados principalmente ao DHT que é o de hidroxitestosterona um hormônio potentíssimo aí que na verdade para nós é muito ruim porque teu corpo transforma testosterona em hidroxitestosterona que não é muito legal então a semente de abóbora em específico o óleo extraído das sementes de abóbora tem uma aplicação bem bacana e existem vários estudos mostrando a sua eficácia em vários problemas de saúde e também para a prevenção de várias doenças o óleo de semente de abóbora da Soropower ele segue aí alguns padrões rígidos de qualidade até porque a matéria-prima é de qualidade e importada o interessante que o encapsulamento e o envasamento desse produto em específico que é o óleo de semente de abóbora ele é feito industrialmente o que garante uma maior qualidade ao produto o óleo de semente de abóbora da marca Soropower está disponível na loja ladir.com.br a loja do meu amigo Kiko do Bem aqui na internet é só você acessar esse site e comprar esse produto vai chegar rapidinho na sua casa com qualidade máxima e com velocidade máxima também na entrega desse produto a marca Soropower está em conjunto com a Farmene farmácia de manipulação que está lá em Piracicaba São Paulo essas empresas do meu amigo Kiko do Bem que oferece a você produtos de qualidade para suplementação você pode suplementar vitaminas minerais fitoterápicos e muito mais produtos fitoquímicos que você pode conseguir aqui na loja ladir.com.br e também na Farmene farmácia de manipulação inclusive aviar a sua receita através da internet na Farmene que será tudo entregue aí na sua casa com a maior agilidade possível e com qualidade garantida você que nesse meio tempo aí de pandemia não está podendo nem sair de casa é muito interessante você comprar os seus produtos em uma empresa em um site confiável e que vai entregar a você produtos de qualidade por isso se você pensa em suplementação seja qual for pensou loja ladir.com.br e também Farmene farmácia de manipulação vai ficar aqui o endereço vai ficar aqui nos telefones e WhatsApp para você entrar em contato e fazer o pedido dos seus produtos em específico desse vídeo o óleo de semente de abóbora eu vou deixar alguns links de estudos relacionados aqui na descrição desse vídeo e você pode examinar por você mesmo muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo e boas compras para você no site ladir.com.br . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto